Senhor Alberto Augusto Santos Silva, diretor-presidente do Grupo Escoteiro Caçapava. Senhora Patrícia Martins, diretora administrativa e chefe dos Lobinhos do Grupo Escoteiro Caçapava. Escoteira Tainá Cristina Silva, homenageada desta noite. Registramos e agradecemos a presença da senhora Rosemarie Natale Torres de Moura, representando a secretária de Cidadania e Assistência Social, senhora Maria Tereza. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador Milton Garcés Gandra. Boa noite, digníssimas autoridades que compõem esta mesa, vereadores, senhoras e senhores. Esta sessão foi convocada com base na Lei nº 5.077, de 13 de setembro de 2011. Sob a proteção de Deus, eu a declaro aberta. Convido todos os presentes para se levantarem e solicito ao vereador Marcelo Prado para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Obrigado. 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 Com determinação do senhor presidente, farei a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Salmo 1º. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na Assembleia dos Justos, porque o senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que dos ímpios leva a perdição. Amém. Convido todos para, em pé, cantarmos o hino nacional brasileiro e o hino de Caçapava. Amém. Amém. Com olage da Terra erstmal, a Seção Vig Sherlock, o Brasil dela acompanha seus objetivos, nem choisirão os cicatos. O Brasil da liberdade, milhares roxinhas, iria MUCHO PUNE a Cash Romanos. O Brasil da Pátria participante. Se o frio dessa hipnose, conseguimos conquistar com o braço forte, em Deus, temos Museum, Ó Liberdade, Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amazes, ó pátria amazes Ó pátria amazes, ó pátria amazes Brasil, um sonho intenso, um raios bem De amor e de esperança a terra desce Sim, que o formoso céu risonhe livre A imagem do cruzeiro resplandece Se cante pela própria natureza É ver o esforço e pátria dum por moito E o seu futuro espelho é a grande natureza Terra adorada E que o Brasil é o francismo, pátria amada Dos filhos verdes, só restou na existência Pátria amada, Brasil E que o Brasil é o francismo, pátria amada, Brasil Que a vida em cada lugar, iluminada o sol no novo mundo Do que a terra, marca vida Teus meus sonhos, lindos campos, bem mais flores Nossos vozes, bem mais lindas Nossa vida nos canseiam mais amores Ó pátria amazes, ó pátria amazes, ó pátria amazes Amém. 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 Anuncio a palavra da vereadora Reinalma Montalvão, autora do projeto de lei que institui o dia do escoteiro no município. Boa noite, excelentíssimo senhor Milton Garcês Gandra, presidente desta Casa de Leis, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades que compõem a mesa e as outras autoridades presentes também aos nobres vereadores. Boa noite, senhor Alberto Augusto Santos Silva, diretor-presidente do grupo de escoteiro de Caçapava, e a senhora Patrícia Martins, diretora administrativa e chefe dos lobinhos do grupo Escoteiro de Caçapava, em nome de quem cumprimento todos os escoteiros presentes. Boa noite, senhoras e senhores, é com muita alegria que estamos comemorando hoje o dia do escoteiro. Escoteirismo, fundado por Lorde Robert, em 1907, é um movimento mundial, educacional, voluntariado, apartidário, sem fins lucrativos. A sua proposta é o desenvolvimento do jovem, por meio de um sistema de valores que prioriza a honra baseado na promessa e na lei escoteira. E através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, fazer com que o jovem assuma seu próprio crescimento, tornar-se um exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina. A promessa escoteira sintetiza o embasamento moral do desenvolvimento escoteiro. No momento da promessa, os membros do movimento comprometem-se voluntariamente a conduzirem-se de acordo com a orientação moral do movimento, reconhecimento, reconhecendo a existência de deveres que têm de ser cumpridos, os elementos da promessa escoteira estão contidos nos princípios do movimento escoteiro. Os conceitos inerentes à lei escoteira são honra, integridade, lealdade, presteza, amizade, cortesia, respeito e proteção da natureza, responsabilidade, disciplina, coragem, ânimo, bom senso, respeito pela propriedade e autoconfiança. Os dez artigos da lei escoteira. Primeiro, o escoteiro tem uma só palavra, sua honra vale mais que a própria vida. O escoteiro é leal. Terceiro, o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação. Quarto, o escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros. Quinto, o escoteiro é cortês. Sexto, o escoteiro é bom para os animais e as plantas. Sétimo, o escoteiro é obediente e disciplinado. O oitavo, o escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. Nono, o escoteiro é econômico e respeita o bem alheio. Décimo, o escoteiro é limpo de corpo e alma. A missão do escoteiro é contribuir para a educação do jovem, baseado em sistema de valores, baseados na promessa e na lei escoteira, ajudando a construir um mundo melhor, aonde se valorize a realização individual e a participação construtiva em sociedade. O movimento escoteiro é um movimento global que produz uma real contribuição na criação de um mundo melhor. Neste ano, será comemorado 100 anos do movimento escoteiro no estado de São Paulo. Em Caçapava, o grupo de escoteiro foi criado em 2001, completando 12 anos. Agora, nós vamos falar um pouquinho da, hoje, homenageada dessa noite, a nossa querida Tainá. A escoteira Tainá, Cristina Silva Félix, indicada pelo grupo escoteiro de Caçapava, para que fosse homenageada, conforme previsto em nossa lei. Tainá nasceu no dia 4 de maio de 2001, em Caçapava. É filha de André Aparecido Félix e Michele Cristina Silva. Tem três irmãos, Miguel, Lucas e Ana Lívia. Tainá cursou a 8ª série na escola Edmilviana de Moura. Desde os oito anos de idade, frequenta o grupo escoteiro em Caçapava. Tainá começou como lobinha e conta que viveu muitas aventuras. Aprendeu a acampar, comer alimentos diferentes, como um pão, que ela mencionou, que é muito saboroso, viajar sem sua mãe, arrumar suas coisas e ser muito responsável. Tainá é uma escoteira dedicada, assídua, curiosa, esforçada, tem muita vontade de aprender e sempre leva os amigos para conhecer o grupo de escoteiros. Seu sonho é de ser chefe, pois tem escoteirismo como exemplo para sua vida. Tainá quer seguir o exemplo de suas chefes, Mônica, Patrícia, Nilza, Rosana, as quais sempre foram muito atenciosas e dedicadas. Parabéns, Tainá. Que você seja um exemplo, um exemplo para os seus colegas, um exemplo para a sociedade, um exemplo para aqueles que podem vir a frequentar o escoteiro através de você. Parabéns, que Deus abençoe, que você continue essa jovem aí com muita determinação e dedicação. Deus te abençoe. Neste momento, a vereadora Reinalma Montalvão fará entrega da placa de honra ao mérito e um bóton com brasão do município à escoteira Tainá Cristina Silva Félix. Leitura do diploma. A Câmara Municipal de Caçapava confere nos termos da Lei nº 5.077, de 13 de setembro de 2011, de autoria da vereadora Reinalma Montalvão, o presente diploma de honra ao mérito à escoteira Tainá Cristina Silva Félix, como parte das comemorações do Dia do Escoteiro. Caçapava, 20 de maio de 2014. Milton Garcês Gandra, presidente. Marcelo do Prado, primeiro secretário. Milton Aparecido de Oliveira, segundo secretário. Anuncio a palavra da escoteira Tainá Cristina Silva Félix, que fará seu agradecimento. Boa noite, excelentíssimo senhor Milton Garcês Grandra. Presidente da Câmara Municipal de Caçapava, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes. Eu agradeço a Deus a sua homenagem, agradeço a vereadora Reinalma, agradeço ao grupo escoteiro Caçapava e agradeço a minha família por todo apoio. Com essa homenagem feita para mim, peço a colaboração de todos os vereadores para ajudar o nosso grupo escoteiro a crescer e com isso ter orgulho de Caçapava. Muito obrigada a todos e boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, parabenizo e agradeço a participação de todos os escoteiros. Agradeço a presença das autoridades e de todos os convidados. Sob a proteção de Deus, essa presidência declara encerrada essa sessão. Uma boa noite. Agradeço a todos os escoteiros. 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 Agradeço a todos os escoteiros.